João Lídio perguntou, deixar de seguir as ex nas redes sociais, qual a opinião de vocês em relação a isso? A minha opinião em relação a isso, meu irmão, que é a única opção possível, eu quero dizer aqui, ó, pau no cu da maturidade, eu quero saber de saúde mental, porque o cara às vezes fala assim, ah, é imaturo deixar de seguir a ex, vou aqui ver todos os stories dela sentando no colo do Jailson, o caminhoneiro que morava aqui do outro lado da rua, e que passava dando bom dia, na ida e na volta, vou ficar vendo ela, no caminhão junto com ele, dirigindo até Mococa, porque eu sou maduro, e aí eu vejo isso quando chorando no banho, porque meu sonho era prova d'água, aí é bom que eu posso ver stories enquanto eu choro, e aí ninguém sabe que eu tô chorando, pau no cu da maturidade, parça, bloqueio, bloqueio, terminei bloqueio, bloqueio, nem bloqueio, eu disfrendo e bloqueio, isso que é pior ainda, sabe o que é? Pra mim ainda não temos seguidor a mais. É engraçado porque normalmente eu tento pensar, vamos pensar num conjunto, pensar num coletivo, mas nesses momentos é o único momento que você tem que ser totalmente egoísta, pensar em você mesmo, e foda-se o resto. Ah, mas a tia dela me amava, a mãe dela, foda-se, tipo, deleta todo mundo, porque... Pau no cu da velha. Porque assim, sabe o que vai acontecer? No dia seguinte, ela vai postar mostrando a raba, ela vai postar mostrando a foto dançando no baile, e ela tá na liberdade de fazer aquilo lá, o que ela quiser fazer, e você vai olhar aquilo, você vai ficar puto da vida, e falar assim, pô, mas quando ela tava comigo eu não fazia isso, pô, mas quando ela tava comigo, aí começou a tua mente te comer na ideia, e você vai ficando cada vez mais com autoestima baixa, mais na merda, vai querer chorar, vai deixar de fazer as coisas que você gosta, vai deixar de trabalhar, de estudar, vai virar um bosta, até você, se um dia você sair dessa, desse marasmo, dessa onda de bosta, você vai ver, porra, quanto tempo eu perdi à toa por alguém que não valia a pena, ou porque alguém que não estava mais do meu lado. Então, meu, tira, rede social, se tá com ela, tá, acabou, sai. Pode, você já foi, Lão? Já foi. Esse bonde já, o bonde do Femme Friend partiu há meia hora. Sai, sai, não te pertence, pense em você, seja egoísta, o que você tiver que fazer, que não seja agredir outras pessoas, que fique bem claro. Que esteja nos meandres na lei, tá? É, no meandres na lei. Pro juiz Sérgio Moro não vir atrás de você, tá? O que você puder fazer pra se afastar disso e voltar a ficar bem consigo mesmo, faça, cara. É. E assim, e mano, não dita por a culpa da mina não, a mina vai fazer, a mina vai fazer o que ela quiser fazer. Porque você vai fazer também o que ela quiser fazer. É, o que a mina quiser fazer é da liberdade dela, velho, é do direito dela. Aí se você quiser acompanhar de camarote, a culpa é sua. E aí você tem que saber o que é melhor pra sua saúde mental. Ficar vendo sua mina indo pra mococa no colo de um caminhoneiro. Mandando indiretinha pra você. É. Postando música de amor, falando, nunca amei como estou amando agora. Ou você cuidar da sua própria saúde mental. É aí a minha escolha é sua. Minha esposa confessou estar trocando mensagens. Você fala, caralho, você tá trocando mensagens? Ah. Com quem? Com outro homem? Mas quem é esse outro homem? Com o padrinho de nossa filha. Que você escolheu. Que você escolheu. Olha aqui. Porque se você me escolheu, você foi indiscente, Elê. Esse é o corno de voz. Ele que virou a cadeira. Como assim? Teve nudes. Cara, de onde você tirou isso? Deu um cortinho. Deixa eu continuar a história. Atualizada. Boa, deixa eu continuar a história. Você tá no ritmo hoje. Shhh, shhh, shhh. Teve nudes que depois de forma contraditória, explicou que iria me enviar e foi por engano pra ele. Que ninguém! Nossa, velho. Que ninguém! Ah, meu amor, eu ia te mandar uma foto aqui do Xongão, da rachada aqui, do closing, na proxasca, do fecha aqui, no fendão do abismo, sem querer me enraia pro Jorge. Apertei, mano. Mas daí, eu tu ia mandar pra você, mas foi pro... Pro grupo do Zap, a torcida do Corinthians. Pro Jair, né? Que é igual. Confundi o nome, sabe? Confundi, sabe? Queria recitar. Claramente não temos maturidade, mas uma pergunta. Queria dizer que é essa daqui, ó. O meu nome é De Jair, bem facinho de confundir com o João do Caminhão. Essa foi a primeira. Outra foto, segundo ela, após ele pedir, ela enviou de outra mulher. Calma aí, não. Porém, ele afirmou o que era dela. Então, é o marido. Que história bosta. Nossa, a gente tá rindo, mas por dentro, a gente tá... É o pagliate. A gente chora aqui por dentro. Porque essa história é merda. Imagina o cara... Não, eu tô achando que é uma... Só falta aquela musiquinha de Nelson Rodrigues. Não, não, calma. Calma que a partilha de Nelson Rodrigues vai chegar. Chamei ele e sua esposa e colocamos em pratos limpos. Me separo. Ele se dizia meu amigo. Como a mulher dele... Primeiro, ó, 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 ó. Queria deixar aqui, ó, toda a nossa solidariedade pro homem que tem chifre. Porque a gente costuma zoar o cara que tem chifre, né? Exato. Mas, eu acho que a gente comete um erro. Exato. A sociedade moderna comete um erro com o corno. Porque o cara já tomou uma galhada. Exato. E já foi humilhado. Exato. Já teve sua moral alibada. Exato. E ainda tem que carregar o fardo da... Toda a nossa solidariedade é o homem com chifre porque um homem sem chifre é um animal indefeso. E um dia você vai ser contemplado, amigo. É tipo broxar. Sim. Um dia você vai tomar um chifre e um dia você vai broxar. Mas, o que eu acho aqui? O cara perguntou se come a mulher do padrinho. Primeiro eu te digo que um erro não se corrige com outro erro. Se o padrinho da sua filha não teve postura, não teve ética, não teve moral pra agir conforme os costumes da sociedade com as regras que permitem que nós não sejamos uns animais que arremessam fezes uns nos outros, você não precisa se rebaixar ao nível dele. Tem uma galera que tá quase... Exato, quase. Tá passando, querendo botar um pezinho lá fora do limiar. Tem uma galera que tá tentando jogar com os outros, mas você não precisa jogar. Então, primeiro, você não precisa comentar uns nos erros. Segundo, se você... Ah, dúvida. Mas assim, a pergunta é se me separa ou não. Se tu curtiu esse bagulho aí da tua mulher mandando foto pros outros e tal, aí... se diverte aí. Se tu abrisa essa coisa aí de voué, de cuque, tá tudo bem. Ninguém vai julgar. O relacionamento é seu. Agora, se você criou regras com a sua mulher, se sua mulher não seguiu as regras, eu acho que você tem todo o direito e toda a nossa solidariedade pra querer terminar. Até porque eu... Eu vendo assim o depoimento da sua mulher, se a sua mulher tivesse cometido um erro ademais que não seja um erro muito comum de se cometer, vai lá, um nudes, um nudes sem querer, você... Acontece. Acontece. Um nudes sem querer. Agora, agora... Dois nudes sem querer. Agora, continua a conversa e vamos manter nesses nudes aí. Assim, dois nudes sem querer não tem. Se você não está consentindo, porque assim, se você está consentindo, se você curte, se é um fetiche seu, vá, se você está feliz. Fique ali na sua poltrona, vendo os dois transados. Faz um swing, chama a esposa dele junto. De maneira gostosa. É, faz uma baguncinha, chama todo mundo, manda a filha pra escolinha. Mas, eu acho que... Bota um galinha pintadinha pra filha assistir, chama o casal amigo, fecha a porta do quarto e vai embora. Sabe que eu tenho uma história... Não, você tem uma história de swing com galinha pintadinha. Eu tenho uma história que... Não, se você tem uma história de swing com galinha pintadinha, a gente vai ouvir agora. Existe o limite do humor. Mas teve um caso que o cara contou pra mulher, que era... Contou pra mulher do cara, pois o cara tinha pegado a mulher dele e eles eram vizinhos. Aí ele falou assim, não, vou acabar, vou morrer, mas eu morro atirando. Terminou o relacionamento dele e jogou merda no relacionamento do outro. Caralho, então o vizinho comeu a mulher dele, ele foi lá e comeu a mulher do vizinho? Não, não comeu, mas ele chegou pra mulher do vizinho e falou o seguinte, teu marido comeu a minha mulher e eu quero que você saiba disso. Ah, mas foi o que esse mano fez. Ele falou pra esposa do cara. Falou. O melhor jeito de resolver tudo isso é galinha pintadinha na sala, swingando no quarto, sejam felizes. Uma boa noite pra todo mundo que tá assistindo, nossa. Nossa, esse aqui vai ser sucesso com a família brasileira, hein? É, melhor ninguém... Eu ia perguntar, pô. Provavelmente não Bolsonaro nessa live. Provavelmente não tem pornô com galinha pintadinha, mas se existe, se existe, existe uma versão porno.